Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês também, eu também tô bem, então mais uma vez que eu ia perguntar, talvez aqui mais um vídeo de novo, mais um episódiozinho, agora continuando, o Malga Queen episódio 2, acabou de sair né, vocês quentinhos, quentinhos no forno, que aqui é assim mano, saiu lá, tu já pode vir aqui no canal que já vai ter o react aqui quentinho, isso a gente tá fazendo com o Malga Queen, o Tower of God, o ReZero, o God of High School, eu falei Tower of God de novo, eu sempre confundo velho, e também pra membros, a gente tá fazendo todo dia, todo dia não, todo dia que lança, o Rent a Girlfriend, um anime muito bom de comédia também, saiu com o meu episódio aqui no canal, caso você esteja estressado, dá uma olhada né Gonzaguinha, exato, e meu, eu pedi aquele likezinho, inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho, e lá do botão de inscrever tem o botão de assinar membro né Gonza, exato, quem puder aí tem preço pra todo mundo, até se for o menor membro, ajuda demais a gente, demais mesmo, e assiste o vídeo lá que tem benefícios, tá bom, e daí cê vê lá, o que mais se adequar, se cê puder, a gente fica bem agradecido, inclusive fica aqui o S2 para Taiga e Saka, Marcos FF e Rafinha Sama, muito obrigada, e também fica um outro muito obrigado, pra todos os membros do canal, vocês ajudam demais mesmo, rapaziada, muito, muito obrigado. É, como o Gonzaguinha disse, muito obrigado a todas as lendas que patrocinam o membro aí, valeu galera, vocês são brabíssimos, e se você quer tornar um membro aí, dá uma olhadinha, que tem muito benefício maneiro mesmo, e Gonzaguinha mais, ó, tem o nosso Instagram também, caso você quer seguir a gente, arroba do Anemsi Act, nosso Discord, no comentário fixado, mas o Gonzaguinha sem mais delongas mano, bora lá velho, Faz a conta, faz a chinesa, a chinesa hein, um, dois, três, peraí, 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 que eu acho que o meu tá adiantado aqui, zero, zero aí né, isso, então manda aí, um, dois, três, vai, um, zero, um, zero, dois, zero, três, aí tá certo, ó, bagulho mitológico hein, vai, Olha ele aí, 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 olha o herói, olha que da hora, é, a galera tinha reclamado que não tinha trazido essa parte no episódio, a galera que assistiu o mangá, ah, falam que no mangá mostra né, mas tá mostrando agora, Aí, ele é esperto né, true, true né velho, o humano adora fazer inimigo, é, o cara quer acreditar velho, é, opa, quebrou ele hein, Olha, olha, separar em reinos né velho, é, 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 uma boa, olha, mano, o cara, pô, ele é bravo demais velho, caraca, E tudo em nome meio que dá paz aí né, Não, os caras falaram, ele tipo não é bem nível né velho, é, Caraca, mas eu gostei do discurso dele, você viu, ele falou mano, tô cansado, eu vou te dar meu poder e daqui a pouco eu renasço velho, É, pela paz cara, pela paz e pela preguiça né, que ele tá cansado de ver esse mundo, Olha isso, mó circo, pô, é mó bonita a animação aí, tá da hora mesmo né velho, É, vamos lá, é, destruiu aí é, aí ó, É, olha esse herói da hora mano, Ele também? É, pra eu entender, ó, ó, caraca, eu gostei velho, É, né, Nossa mano, olha o, Olha, fez mó barreira, É né, lacrou né velho, Sim, Cara, eu achei que ia tocar a intro agora velho, Até agora a gente não teve a intro nesse anime né mano, Ah, Ah, ele, ó, ele recarneando aí né, Que isso velho, O bebê já, Witch of Destruction, Nossa, os mais brabo então, Fala aí filha, Suspense? Olha, pensa, Caraca, ele pode ler, Olha, vou, Nossa, Caraca, é mó roubada ele né velho, Chegou a mão perto ali da cabeça já, É mano, Ah, pensou coisas boas pelo menos, ó, Ó, muito perfeito, É, tem coisa aí rapaz, Nossa, Passou ali a minha testa e calou velho, Ó, Suspeita essa menina aí velho, Sim, Deve ser ela, Falou a mais próxima e passou ela, Tá ligado? Ó a professora aí ó, Ó a dividida em time velho, Rapaz, Rapaz, Uuuuuh, Olha, Sete classes, Maneiro né, Mano, Mano, Esse pé ele não vai nem ter graça, Esse teste, Ele vai chegar no chão, Já era, Ó, Muito bom ver o bagulho assim, Tá, Mãe, Vocês, Oh, Ele levantou, Ele é brava, É, E aí ó, Os caras separam até por cor do uniforme velho, Olha, Ah, Liga as saguinhas, Esse cara vai ser bravo mano, Olha, Ele vai fazer comparação de poder, Eu acho, Nossa, Ele já manda, Tá errado, Ah é, 200 anos atrás né velho, Já tá esse bagulho aí, Nossa, Os caras não sabiam nem um, Nossa velho, Olha, Dobro, Dobrou velho, É, Muito bom, Já dá o, Já dá o uniforme de diretor, Da escola velho, Ah, E ela não gostou muito não hein velho, Essa aí tem cara de ser a menina mais popular da escola, Tá ligado, Sim, A mãe da chuva da escola aí, Aivis necro, Olha, Irmã não segue, Olha, Ixi, Faz coisa na família, Ah, Olha, ele já se anuncia Com o rei, né, velho? É fake Ele já joga Ele é muito bom, né, velho? É É Tem cara de que eles não tem uma relação boa, né? É É que ele não vai querer ficar no time dele, né, velho? O cara é um monstro, velho The monster, velho The legend Ih, mano, já chega a ser na ofensiva, velho Thrashtalk, hein Híbrido As híbridas são os mais fortes, cês sabem Eu gosto também, mano O híbrido é um misto, né, cara? As vantagens e as vantagens dos dois lados, né, velho? Olha isso, mano Ele manda na cara, velho A intimidação dele é entrar na... Nada, velho Ó, tem dois olhinhos Eita, mano Só o olhar dela, tá quebrando tudo em volta Olha, mas não tem efeito É, nele não vai ter, né, velho? Olha que bom dele Olha, velho Olha Esse cara é muito bravo, velho Olha isso Desativou o dela, velho Ah, mas ele viu que ela é... Um poder com mágico bom, né, velho? Considerável É Olha isso, velho Pô, essa daí, mano, é mó... Mó filha da mãe, né, velho? Chegou na ofensiva Chegou na ofensiva, já... Ah, é que é toda se achona, né, velho? Isso é tipo assim, mano Sim E pra pensar, se não fosse ele Ela ia machucar o teu estudante, né, velho? Olha a aposta Interessante, hein, cara? Ah, ele vai ganhar É óbvio Foi muito bom ele, velho Rx Respeita, né, velho? Ô, mano, eu gosto desse personagem assim, velho Não dela, né? Dele, né? Porque, mano, você vê que também ele não é exibido, né, velho? Ele fica na dele, mano Só que aí se desmerecem ele ou provocam ele Aí ele mostra, tá ligado? Que ele é capaz Sim Você viu? Ela não controla bem, ele falou Mano, ele sentiu um sorriso De que até parece vai perder um duelo desse, né, cara? Ó, é uma luta organizada Você viu que a diretora aí, ó A professora tá ciente Mas é bom ter um suporte Zé na massa, né, velho? É Fabiana, a melhor defensiva É uma ofensiva, mas O cara tá com um time massa Cheio de gente É, trap, né, ilusão Ah, é, com certeza Já tá na porta, já, velho Nossa, ele foi solo, mano Já tá na porta Ele foi solo Já vai, mano, vai arrebentar o portão Chegando no chute, velho Vai Mano 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 Eu também, cara Fiquei Não é possível, velho Vai acabar assim Nossa, ele tá ouvindo eles Pô, ele é mó bravo, né? Ah, tá usando esse pé Mano Mano Ele vai precisar destruir, mano Olha, velho Levinho Olha, vocês não têm ideia de Nossa Olha, velho Olha isso Ele vai levantar o prédio Caraca Tudo, velho Por isso que ele falou que era levinho, né, velho? Nossa Jogou burrando Jogou o prédio, velho É isso O cara é um monstro, né, mano? Olha, com cinco Olha o dentinho Que isso, cara? Mandou o basquete, velho Caraca, mano Muito bom, velho Nossa, arremessou, cara Vai todo mundo de beijo aí, cara Vai só Nossa Olha Pô, tá mó da hora a animação Tá, né, velho? Curti, mano Mesmo o carcelão sendo o famoso CGI, mano Tava da hora Olha ele ainda Olha, eu fui muito leve neles, tá ligado? Peguei leve Aí chega um poder aí Olha Magia é ultimate, né, velho? É Mas você viu que ele falou que a chance de acontecer, de dar certo, é mínima, né? Sim Nossa, chamou ele Meu Deus Chamou o cara de mestiço Ah, mó preconceituosa, né, velho? Aham É, uma magia, vai ser uma magia poderosa, velho Caraca, é um canhão lá, velho Um tanque, velho É um tanque Aham Olha, tá, tipo, puxando, drenando o poder deles, né, velho? Sim Nossa Olha o fogão Caraca, tipo, sol, né, velho? Olha, um dedo, mano Um dedo, velho Apenas uma chaminha Olha, nossa Uma chaminha, Gossalves Sim Uma chaminha Um dedo, velho Olha o tanto de barreira Até, mano, esse que vai segurar Caraca, velho Parece uma atômica, velho Olha isso, velho Evaporou Mano, uma chaminha Só o pingo do dedinho ali, velho Saiu voando Nossa, mano Uma pequena Uma pequena faísquinha dele Saiu com concentrada Chamou pra servir, velho Eu passo Ó, anulou, velho Aí foi humilhada, velho Nossa, olha isso, velho Olha a frase Se isso fosse suficiente Pronto, aí, ó Mais um pra par, hein, Gossaguinha Ó Easy, né, velho Ganhou easy, né, mano Olha Mandou um elogio aí Caraca Mas é bonita mesmo, né, velho É, o Anus aí agora É o rei da escola, né, velho É É, o Degora faz cu, né, velho Também, né, mano Tá virando aí Só que ele é o contrário, né Vai virar o É, tô satan Pronto, já vai ficar em choque Já, velho Tão orgulhoso dele Pronto, velho Todo mais O pai e a mãe ficam Caramba, vou comer A mesma comida, hein, velho É, ele é pobre Igual a nós, velho É Todo dia frango Que negócio Que coisa Falada, é isso Frangão que é o mais bacana E o mais barato Não tem jeito, né, velho É o que mais rende É isso Ah, uma marmitinha, né, mano Humilde, humilde A família dele é legal, pô Ah Ah, que bom Que as minas vão se dar certo também Ele vai montar um império aí Ele tá fazendo, tipo Os aliados dele, né, velho É Bom, mas ela Ela tá sendo uma boa perdedora, né Não ficou toda No começo ela ficou nervosa Mais ou menos Não, depois ela aceitou, né Que ela não tem como bater de frente, velho Sim Aí, ó Fez a boa, mano Ah Ah Ah, é só espancou você no manduelo, né Ah Hum Pergunta Lógico que dá É Aí a Elio entende Porque não daria, né Ele pode, né Não, com a educação ele vem Nossa, olha isso, velho É, a Sasha não perde tempo não, hein, velho Camisa 10, atacante, mano É Nossa Ah, um beijo de amigos Ah, mas eu gostei da Sasha, né Para de falar isso, dê Ela é bolada, né, velho Você viu que ela já Já puxou pro abraço já, velho Sim Ó, Azulinho Ó, Azulinho Maneiro, maneiro Ah, boa agora E assim encerramos Oh, da hora, da hora Ep2 Eu curti Curti, muito bom Teve uma batalha Teve um Sim Ele mandando basquete de rua lá, né Nossa Mandou o dentinho 5 3 1 Tá ligado Mano Cara, e na hora que ele falou Que o castelo era leve Eu falei, mano Ele deve estar se referindo Tipo em questão de magia Mas não, era em peso mesmo Tá ligado Ele pegou e brincou com o bagulho Tá ligado Foi muito top, velho Muito bom mesmo, mano Foi Cara, e tô gostando Cara, o segundo episódio Foi tão bom quanto o primeiro, velho Tá, eu gosto Quando é overpower assim A gente curte, né, velho Os caras que é boladão assim E é o que eu falo assim E ele também, ele não é aquela parada desumilde Ele não chega e fala assim Ah, eu sou melhor que todo mundo Ele sabe que ele é melhor que todo mundo Só que ele não fica falando, tá ligado Aí se alguém desafia ele Se alguém fala que ele não é o melhor Aí ele fala Aí ele prova Ah, então pera aí Que eu vou levantar da cadeira Aí ele manda, tá ligado É Foi bom, foi bom Eu curti bastante, cara Mas consegui Se tem mais alguma coisa a acrescentar Pro vídeo aqui Mas se eu finalizar pra gente se prolongar Concioso pelo próximo Também tô bastante Concioso pelo próximo Então galera, queria agradecer Muito obrigado aqui Muito obrigado Agradecer principalmente aos membros aqui do canal Valeu de coração, galera E também gostaria de falar Caso você esteja interessado aqui Você pode se tornar um membro Tem vários benefícios maneiros aqui Dá uma olhadinha no vídeo E na E E na descrição aqui, né Cada benefício É só a descriçãozinha lá Você pode ver o vídeo Pra entender tudo melhor E também ficar de olho Nas outras séries do canal Como o TheGoraFireSchool Ah ReZero O próprio MalgaQueen O FireForce E a gente tá trazendo também Vai começar a trazer Haikyuu, né Gonçaguinha Segunda-feira já tem Haikyuu no canal aqui E caso você tenha interesse também O Rancher Girlfriend É exclusivo para membros Mas então é isso, né Gonçalo Então Valeu Falou